No triângulo ABC tem-se AB igual a 4, AC igual a 3 e o ângulo BAC mede 60 graus. Seja D o ponto de interseção entre a reta perpendicular AB passando por B e a reta perpendicular AC passando por C. Determine a distância entre os ortocentros dos triângulos ABC e VCD. Vamos partir agora para uma resolução. Temos aqui uma figura representando a situação, o triângulo ABC, em que AB mede 4, AC mede 3 e o ângulo BAC mede 60 graus. O que a questão pede que a gente considere? Primeiro, uma reta perpendicular à reta AB passando por B. Está bem aqui. E também uma reta perpendicular à AC passando por C. O ponto de interseção dessas duas retas é o ponto D. Aí ele pede a distância entre os ortocentros do triângulo ABC e do triângulo BCD, os ortocentros. O que é o ortocentro? Encontro das alturas. O triângulo tem três alturas. Encontro das alturas é o ortocentro. Se a gente traça duas alturas, a gente já consegue determinar o ortocentro. Então, aqui representado pela letrinha K, você tem aqui o ortocentro do triângulo ABC. Eu tracei uma altura aqui relativa ao lado AC, uma altura relativa ao lado AB. E esse K aqui representa o ortocentro do triângulo ABC. Certo? Então, vamos fazer o mesmo agora para o triângulo BCD. Tracei a altura relativa ao lado BD, passando aqui por C. A altura CL, ok? Ela forma um ângulo de 90 graus com a reta suporte aqui de BD. Perceba que a reta CL é paralela à reta AB, porque ambas formam um ângulo de 90 graus com a reta BL. Vamos em frente. Agora, vamos traçar a altura relativa ao lado CD. A altura passando aqui por B. Veja como fica. Então, temos essa altura aqui. Na verdade, BM, ok? A altura relativa ao lado CD. Ok? Perceba que a reta BM é paralela à reta AC, porque ambas formam um ângulo de 90 graus com a reta CM. Então, a BM é paralela à AC, porque ambas formam um ângulo de 90 graus com a reta CM. Qual é a conclusão disso? A conclusão disso é que, marcando aqui o nosso ortocentro do triângulo BCD, encontro das alturas, você tem a altura, a reta, o suporte da altura aqui, BM, você tem a reta aqui, CL. O encontro das alturas, das retas, o suporte das alturas, é o ortocentro. Então, O é o ortocentro de BCD. Então, o quadrilátero A, B, O, C é um paralelogramo, porque a gente já viu que a reta CL é paralela à reta B, e a gente já viu que BO é paralela a AC. Então, isso aqui é um paralelogramo. Então, o segmento BO também vai medir 3. E a gente pode ter mais algumas conclusões. Por exemplo, como aqui você tem um ângulo de 60 graus, e aqui você tem um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 3. Então, esse cateto aí mede 1,5, que é a metade de 3. Lembre-se que o cosseno de 60 graus é 1,5. Então, esse tamanho aqui vai ser 1,5. A gente também pode dizer que aqui vai ser 2,5, porque AB mede 4. Se essa partezinha aí mede 1,5, aqui mede 2,5. A gente pode dizer também que esse ângulo aqui é de 30 graus, porque nesse triângulo retângulo aqui, um dos ângulos agudos é 60, então o outro é 30 graus, certo? Então, nesse triângulo aqui, IBK, nesse triângulozinho aqui, a gente tem o cateto aqui colado no ângulo de 30 graus, né? Então, a gente consegue determinar o cateto oposto utilizando a tangente de 30 graus. Aí você determina que IBK vale 5 raio de 3 sobre 2. É fácil, porque esse cara aqui é 5,5, certo? 2,5 é 5,5. Então, a IBK dividido por 5,5 é igual a tangente de 30 graus, que é raio de 3 sobre 3. Aí você descobre IBK, mede 5 raio de 3 sobre 6, IBK, ok? Agora a gente vai determinar valores aqui referentes a BO. Na verdade, a gente já sabe que é 3, mas a gente vai saber aqui essa altura aqui, certo? E esse tamanhozinho aqui. Vamos ver. Traçei aqui uma perpendicular à reta AB, passando por O. Podemos dizer que OP mede 3 raio de 3 sobre 2, porque OP tem a mesma medida que CI, tá certo? É a distância entre as retas paralelas CL e AB. OP tem o mesmo tamanho que CI. Aí nesse CI aqui, você observa que ele é um cateto aqui de um triângulo retângulo. Então, a gente pode determinar facilmente. Você pode utilizar Pitágoras ou seno de 60 graus, né? Então, você descobre que é 3 raio de 3 sobre 2. OP mede isso aí. E, analogamente, BP mede 1,5, né? Esse triângulo aqui, BPO, ele é uma cópia do AIC, né? Então, mede 1,5. Agora, com esses dados, a gente pode determinar as coordenadas dos pontos K e O, admitindo um sistema de eixos com eixos X aqui, ó. Em cima da reta B, certo? E eixo Y perpendicular à reta B por A. Como se A fosse a origem do sistema de eixos, ok? Imagine o sistema de eixos coordenados, onde A é a origem. Então, aqui o A é o ponto 0,0. Aí, você tem o eixo X aqui correspondendo à reta B, certo? E o eixo Y perpendicular aqui, certo? O que você vai ter, então? As coordenadas do ponto K vão ser, ó, 1,5, certo? O X dele vale 1,5. E o Y dele é IK. 5 raio de 3 sobre 6. Já as coordenadas do ponto O, vão ser, ó, daqui pra cá é 4, mais 1,5, 5,5, tá bom? Daqui pra cá. E a coordenada Y vai ser 3 raio de 3 sobre 2. Então, a gente pode calcular a distância entre os dois pontos. A gente pode utilizar a geometria plana também. É só imaginar o triângulo retângulo A e K, e o triângulo retângulo B, P, O. Aí, dá pra determinar a distância entre K e O, né? Que são os ortocentros. Então, eu preferi pela geometria analítica. A distância entre K e O vai ser o quê? Aí, eu fiz aqui, ó, o quadrado da diferença das abcissas, né? A abcissa desse aqui, ó, 5,5, esse tamanho. A abcissa desse aqui é só 1,5. Mais o quadrado da diferença das ordenadas. A ordenada desse ponto O, esse tamanho aqui, ó, 3 raio de 3 sobre 2. Aí, a ordenada do ponto K seria 5 raio de 3 sobre 6, esse tamanho aqui. Tá? E a raiz quadrada disso tudo. Então, calculando, você determina que K, O, a distância entre os ortocentros, é 2 raio de 39 sobre 3. Uma forma de você escrever, né? Claro, essa expressão aqui a gente pode escrever de outras maneiras. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!